É, pessoal, eu há pouco tempo, né, resolvemos sair, sabe, de casa, andar no meio do mato, tentar em coisas, e meu compadre Nicolau, aquele do Tomó, me lembra, o Nick Nerson? Ele, nós encontramos uma toca onde tinha uns fios de onça, aí ele falou, eu quero ver as oncinhas de perto, eu falei, não faça isso, rapaz, coisa perigosa, eu falei, não, eu vou ver a onça, não está por perto, você está vendo onça aqui, eu vou ver, aí ele se enfiou no buraco, na toca, para ver as oncinhas, aí ele viu as oncinhas, gracinhas, mexiam, são muito bonitinhas e mansinhas quando eram pequenininhas, a hora que ele foi sair, ele percebeu que ele estava entalado, ele estava engastalhado, e eu puxava ele pelo pé e nada dele conseguia aluir, nada dele conseguia sair, e ele começou a dar um zurro lá dentro de desespero, de pavor, né, afinal de contas ele estava na toca da onça, quando eu penso que não, o pessoal escuta o uro da onça que vinha se aproximando, aqueles uro darado de onça, eu falei, o que eu vou fazer, eu falei, Nicolás, pelo amor de Deus, meu compadre Nick Nurse, estamos ferrados, porque a onça está chegando, me tira daqui, me tira daqui, eu não, eu vou embora, e eu carpei fora, mas isso de causa pensado, bem entendido, de causa pensado, aí eu olhei para minhas unhas, elas estavam meio grandes, né, aí eu cheguei pé ante pé, atrás do Nick Nurse, e deu uma unhada no traseiro dele, deu um grito mais ou menos assim, olha, não precisa dizer, que ele desengastalhou, nem oiou para trás, chegou correndo, roncando uma prosa, que se atracou com a onça, coisa e tal, e tal e coisa, acredite se quiser, mas isso aconteceu, e foi com o Nick Nurse, outra vez.